Boa tarde, meus queridos. Boa tarde. Chegou, ó. Chegou, ó lá quem que eu tô esperando lá. Ó lá, ó. Razão do meu estresse, ó. Não tira o pé do lugar se não tiver agarrada comigo. Parece o meu rabo. Onde eu vou tem que tá atrás de mim. Ó as gadeias, ó. Boa tarde. Assim a gente tá. Meu corona, coronavírus dela. Ó, gente. É um negócio pra vocês, viu? Ó, é rapidinho, tá? É rapidinho, não cortando a Moni. Só tenho aí 13 centavos de bateria. Daqui a pouco acaba aí e eu fico sem bateria. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos sair por aqui. Tira eu do vídeo que eu tô feia. Não, tu vai ficar assim mesmo. Tem que mostrar a beleza por dentro e por fora. E do jeito que a gente é. Ai, gente. Tô falando que ela me ama. Ela me ama, cara. Vi, eu tenho que aturar, né? Me abandona, me deixa. Tá dormindo todo dia comigo. Acorda comigo, me xinga todo dia. Brigo. Então... Cara, não, vocês não fazem ideia. Eu tô porque isso aqui é zica. Isso é zica, gente. Ó, complô. Isso é zica. Nossa, é meia discórdia. Nós é do mal. Quem ser meia discórdia é nós. Então, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. É verdade. Ela é terrível na terra, tá? Vão achando que esse tamanho de gente aqui é um amorzinho. Não é, não. Não? É, não. Ó, fecha as orelhas. Fecha as orelhas. Isso decomplor contra a minha pessoa. Ah, vou aproveitar, já que ela tá no canal dela, né, gente? Vamos deixar um abraço. Deixa um abraço. Um grande beijo, sabe? Pros meninos lá de Manaus, da Amazonas, que tá acompanhando a gente. Beijo. No canal aí meu e da Poninha, tá, gente? Eu não sou a Cavalona. Ela é a Poninha. Eu sou a Mone. Aí, gente, grande abraço pra vocês, admiração, obrigado pelo apoio, obrigado pelos likes, pelas curtidas, pelos comentários, tá bom? Ih, eu só esqueci o nome deles. Ah, mas porque tem uns três lá, sabe? É um casal de amigos. Brasília também pediu pra gente mandar um beijo. Uberlândia, que tá acompanhando o canal. Gente, Tóquio, Japão também. Um beijo também. Tá importante, né? Meu canal não tem essas coisas não, tá, gente? É só o povo mesmo. Aí a gente vai lembrando, a gente vai falando. Boa tarde, amiga. Ela tá ali, ó. Tem uns meninos ali, ó. Que vai nos ajudar amanhã. Você tem? Aham. Viviane Silveira e Molinha Viana. É, me estressa. Hã? Deu, me livre. Deu, me livre. Deu, me livre. Me estressa. Ó, tô com duas rugas aqui, de todo me estressar. Mas todo mundo fala. Aí, gente, diz que eu pareço com essa praga. Não. Ó, eu sou. Beijo, gente. Tchau. Ó, tá me chamando de praga, mas não bebe sem eu. Até pra ir no banheiro tem que me chamar, senão não vai. Já é a segunda vez que eu vou no banheiro. Tem que acompanhar o rabo. Tem o meu rabo. E onde eu vou tem que carregar atrás. Companheiro é companheiro. Ai, gente. Ó, trabalhar não trabalha não. Mas divertindo. Nós divertimos bastante. Nós tá cachorro no parquinho. Mas é mal? Você não tá entendendo, não. Ai, gente. Olha como eu tô feia. Meu Deus. Eu vou passar indo pra todo mundo ver. Aparecer, só quer aparecer na TV. Gatinha. Tem que mostrar o antes e o depois, sim. Denise, estamos com saudade, cara. Olha o cabelo. Natália do Pará, ó, sempre mexe com o meu cabelo. Gente, é uma perfeição. Denise, Maria, é uma perfeição na vida da gente. Que deixa a gente bonita. Gatinha. Gatinha, né? Gatinha do Nene. As meninas do Nene apareciam no canal um dia, apareciam nas mulheres de televisão. Hoje parece um dragão. Mas é só por causa da maquiagem, tá, gente? Tirou a maquiagem, acabou. Razão do meu estranho. Vamos caçar o morcegão aqui. Ah, rai. Vixe, nossa. Só saímos dois abaixo do morcegão. Olha lá, ó. Quem pede, ó. Não é meu não, né? Mas eu tô me apostando uns dias, então eu posso mostrar. Vamos mostrar. Deixa eu ver a tinta. Eu ainda acho, sabe assim? Que eu acho que a Mônica tinha que fazer. Sabe assim? Pegar um balde de água lá. Cadê? E polir as rodinhas dela, ó. Ó. Dar um grau nesse tanque. E eu só, e eu só por aqui, ó. Na filmagem, ó. Ó. O que você acha? Amanhã nós vamos fazer isso. Amanhã nós temos um tempinho ainda, filha. Amanhã? Aham. Olha, gente. Tô deixando agora, deixar o... Eu vou ficar só de cinegrafista. Sabe por quê, gente? Só, só. Quem gosta de polir e mexer com essas coisas, pra quem me conhece, sou eu. Ela, ela não tem coragem nem de levantar direito a bunda do banco. Que eu tenho que ficar falando, vamos no banheiro, vamos. Fim, ó, tem uma coisa que eu gosto de fazer bastante, é comer e dormir, deitar e descansar ali, ó. O corpo, porque tempo nós temos. Tempo nós temos. Aí. Deixa pra mim... Deixa pra mim... Se eu estivesse sozinha, eu já tava passando pretinha, eu já tava polindo, eu já tava pintando o set. Mas se depender disso aqui, isso aqui é morta na cama. Ah, é morta. Mas não tira o pé do lugar se não estiver comigo. Ah, mas eu falo mesmo. Eu só falo pra guardar segredo. Eu vou entrar, me dar minha cordinha, minha chave. Fica aí com seus inscritos. Gente, porque eu vou ali arrumar meu cabelo. Um abraço da Moni, tá bom? Vou ficar linda, maravilhosa. Depois eu vou fazer o vídeo também, tá? Gente, beijo também. A gente volta daqui um pouco mais. Amanhã tem mais. Nós vamos ficar mais hoje aqui. Nós não sabemos ainda que hora que a gente vai... Ai, senhora! Mata o meu coração! Já que os inscritos estavam com saudade. Olha quem tá gritando lá. Tem um monte lá. Já que os inscritos estão com saudade do morcegão, da buzinona. Cadê? Acha aí o povo. Lá, quer ver, gente? Lá no cantinho, tá vendo? Debaixo de uma árvore lá. Tem um monte lá. Olha lá. Grita aí que dá pra ouvir. Vai sair no YouTube. Deixa eu entrar. Essa buzina da Moni me mata do coração. Adoro! Aí a gente tem mais hoje, né? O fim da tarde, que hoje a gente não descarrega mais. E daí amanhã a gente também não sabe que hora que descarrega. Porque tem dois à nossa frente. Nós estamos carregados aí de broticário, né? Gasolina. Então, temos que esperar a nossa hora, a nossa vez. Então, é mais hoje, amanhã é nóis e depois é nóis de novo. E aí, quem mais fala, Toninha? Tchau! Obrigado! Beijo, gente! Fica tudo na paz do Senhor. Até amanhã! Tchau! Tchau!